Ontem te encontrei, você estava tão bonita Demais, parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz, de quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta, que não está nem aí pra mim Mas você não me engana, eu sei que você ainda está afim E diz pra que fazer assim, você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender, tá na cara, dá pra ver no seu olhar É loucura não ouvir o coração, desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão, tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Música Ontem te encontrei Só ontem? Música O jeito de quem está feio em mim De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convencei E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim E diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta E muita falta pra você Tô fazendo falta 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 pra você Falta pra você Falta pra você Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucada Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quer estar aqui Seu perfume Porque já sei Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Vai Tô sentindo falta do público Vai Ainda bem que tem cantor no meio ali Calma 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 Porque já sei Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro com ti Eu choro com ti Choram as rosas Pode tudo se perder Posso até enlouquecer Posso até enlouquecer Coração Explodir dentro do peito E não vai ter outra vez Esgotou-se a sensadez É a Deus Acabou Não tem mais jeito Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida virá Tempestade Fraga de amor Qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser nem saudade Da boca pra fora A gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caço passado Da boca pra fora O coração sabe mentir Só não aprendeu a brilhar O de você do meu lado Pode tudo se perder Posso até enlouquecer Coração Explodir dentro do peito E não vai ter outra vez Esgotou-se a sensadez É a Deus Acabou Não tem mais jeito Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida virá Tempestade Praga de amor Qualquer coisa assim Você pra mim Você pra mim não vai ser nem saudade Da boca pra fora A gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caço passado Da boca pra fora O coração sabe mentir Só não aprendeu a brilhar Abrir mão de você Do meu lado Do meu lado Da boca pra fora A gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caço passado Da boca pra fora O coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir mão de você Do meu lado Do meu lado É de sonho de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço de nó De gibeira O giló Dessa vida Dessa vida Cumprida Cumprida A sol Sou caipira Pira Bora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina A mina escura E funda O trem Da minha vida Sou caipira Pira Bora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina A mina escura E funda O trem Da minha vida O meu pai Foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei Joguei Investi Desisti Desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Pira Bora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina A mina escura E funda O trem Da minha vida Sou caipira Pira Pira Bora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina A mina escura E funda O trem Da minha vida Ilumina A mina escura Me disseram Porém Que eu viesse aqui Pra pedir em Romaria E prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Cega realized Total O trem da minha vida Solta e vira-pira Por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina Vina escura e funda O trem da minha vida Solta e vira-pira Por a nossa Senhora de Aparecida Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu, peguei a viola Obrigado a todos Foi um prazer estar Passar esses dias aqui com os amigos E aí o ano que vem Com certeza A gente vai se ver de novo Se Deus quiser Um beijo pra todos E muito obrigado Tchau Deu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Quase cheguei a te odiar nesse momento Me deu vontade E matamos nosso medo Corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desamar Pode secar o mar Só não pode morrer Só não pode morrer Meu amor Por você Por você E matamos nosso medo E matamos nosso medo Abraçando os corpos, alma O parceiro senador Wilder Aquele abraço Não apaga a mensagem não E o sol E o sol nasceu mais cedo Entendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desamar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Pode o céu desamar Pode secar o mar Tudo acontecer Pode o céu desamar Pode secar o mar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você Por você Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa Se nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou no adeus Amei você Sem truque e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém lhe deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Das mentiras Das mentiras Das mentiras Das palavras doces Vi calor no teu olhar Tão frio A beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Amém você Sem truque e sem maldade Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das mentiras Das palavras doces Vi calor no teu olhar Tão frio Da beleza do teu rosto Esconde Um coração vazio Não precisa me dizer que não me quer Eu percebo Eu percebo pelo gesto e pelo olhar Que foi que aconteceu com a gente Por onde anda o nosso amor Por que seu jeito indiferente Quando me aproximo Quem foi que aconteceu com a gente Separou nós dois Não precisa me dizer que vai partir Seu olhar pela janela já me diz Que você está sonhando novos rumos Outros caminhos Eu me lembro quando a gente começou Sua estrada terminava sempre em mim Já não sou mais o seu ponto de chegada Fico sozinho E foi que aconteceu com a gente Por onde anda o nosso amor Porque seu jeito indiferente Quando me aproximo Quem foi que apagou a chama Que havia em nossos corações Quem transformou as nossas vidas Separou nós dois Quem transformou as nossas vidas Separou nós dois Quem transformou as nossas vidas Vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor Apenas seu amor que hoje é menos Olha que espécie de amor Você me deu Me fez gostar assim Me fez gostar assim E me esqueceu Me fez acreditar Sem merecer Olha que espécie de amor Pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Valeu! O recanto onde eu moro é uma linda passarela O carijó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro moçado Tem o Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhos Tem franguinho na panela Eu tenho o burrinho preto Fome aberta Tô apertando a fidel Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os pincel Eu pego os picos pra fora E deixo seta com lutela Eu levo meu fiadinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas na gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Descansou um doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem língua É no algodão e na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um cheiro Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhos O franguinho na panela A mulher e os filhos O franguinho na panela É almoço A mulher e os filhos A mulher e os filhos Até a vida Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas rodinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Se você tem outro amor Fecha branca e me esclarece Tchau, tchau, tchau E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu pulei sobre as ondas furioso Pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho E a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim Eu pulei sobre as ondas furioso Pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim Se inscreva no canal E persecuted no connected Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina com choro gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate como um ramo Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremato Que sai quase tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate como um ramo Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremato Que sai quase tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremato Que saco Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Eu fiz a maior proeça Tras bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o Criador do Norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra invicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca vejo em ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi É tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi soltou a porteira No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheava chifre queimado Quando os cascos do mestiço Batiam no lajeado Parou berrando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio lhe cheiro E disse você provou Ser pião e boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Sua companhia Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Caminheiro que na país No rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor diga pra mais Zela além do que é meu Cuidar além do meu cavalo Que o finado pai me deu Oh, meu cachorro Oh, meu cachorro campeiro Meu canoídeo brigador Minha velha espingada E o violão chorador Oi, caminheiro Oi, caminheiro Me faça esse favor Oi, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Caminheiro Meu canoídeo Me faça esse amor Eu consigo me formar Eu pregunto o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudo, vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro, não esqueça de avisar Oi, caminheiro, não esqueça de avisar Oi, caminheiro, não esqueça Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti, não sei viver Se eu perdi o teu esbeiro, juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Quem te adora, não esqueça de avisar Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti, sem ti, não sei viver Se eu perdi o teu esbeiro, juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti, hoje vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Cheguei na beira do povo aonde as ondas se espalham As garça, dá meia-vorta e senta na beira da praia E o cuitelinho não gosta Que o botão de rosa caia Ai, quando eu vim da minha terra despedida a parentaia Ai, quando eu vim da minha terra despedida a parentaia No Mato Grosso tem terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha E lá, 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 Como o aço de navaia O coração fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapalham Dizendo a nossa alma Dizendo a nossa vida Dizendo a sua alma Dizendo a sua alma Dizendo a sua alma Certo de casas Docee a sua alma Bate uma alma Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba se te quero, eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades, sem você aqui Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba se te quero, eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades, sem você aqui Eu morro de saudades, sem você aqui Eu morro de saudades, sem você aqui E aí